Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir você se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo as melhores partes que você tá achando do nosso vídeo aqui no YouTube, beleza? Bom vídeo aí, galera! Pula, pula, pula! Quem disse, minha filha? Gente, que povada é esse daqui, doido? Não sei. Já vê isso aqui? Não é pra mim não, meu irmão. Eu não gosto de gente feia não. Eu botei uma bolsa aqui mesmo, espinhaça aqui agora não sei como. Se inscreve aí, tio. Vou perguntar pra esse caboclo aqui. Vem cá, quem Deus. Onde tu para, tu é cagando, miserável. Tu tá com o jacho no escuro. Ei, meu patrão. Eu tô procurando um amigo meu aí, chamado... Josival Lacerbis. Você quer saber? Vai te lascar, vamos lá. Toma. Toma, não tem rabo. Como é? Ai, desgraçado. Como é? Estoura, ó. Oxe, ludo. Miserável. Faça a costa a outra. Corre, corre, corre. Corre, desgraçado. Corre, desgraçado. Desgraçado. Miserável. King, King. Morri. Oh, urumura, parceca, doido. Oh, toma no rabo, meu irmão. Nunca, não. Foi tiro. Oh, temo demais, doido. Don't diabo é que apareceu aquele tanto de caboclo. Acabou com as minhas tirando ali, doido. Três dias depois. Acordei, galera, aqui, ó. Tendo. Bora, minha filha. Oxe, sua égua nojenta. Bora, segue nosso caminho. Sai do meio, doido. Alguns centímetros depois. Bora, Ken, tu vai ter que me aguentar Tu não me puxou na canela porque tu não quis, miserável Que cidade é essa daqui, Edu? É daqui, vou estudar daqueles cabos que me bateram A coisa vai feder Oba! Ô, Pion! Você tá bom? Eu tô aqui, rapaz Você é o senhor porco, né? Uh, rapaz, o senhor já me conhece, rapaz Oi, você lembra de me dar um lado de armadilho? O senhor achou que eu e o meu parceiro era oficial Somos domador de cavalo Ah, rapaz, é porque tu trocou de roupa, né? Tu tá mais elegante, rapaz É, eu tô sem meu casaco, calor desse do inferno Não dá pra ficar de casaco, não, rapaz Dá um calor da gota serena mesmo, né? Você tá fazendo o que aqui, rapaz? Caçando, rapaz Rapaz, o pior é que eu também tava caçando Mas só que aí, rapaz Eu tava lá em Valentrime, tá entendendo? Entendi Aí eu tomei umas cachaça lá naquele bar lá no cabareto ali Quer dizer, naquele barzinho que tem lá Aí eu fui dormir de boa, tento ir dentro de boa mesmo Aí quando eu acordei, tu sabe onde foi que eu acordei, cara? Lá do outro lado, não sei pra onde, na caixa prega pra aclarar na beira do rio Sem nada Rapaz, de novo? Foi, tu acredita? Naquele dia armadilho, o senhor falou que tinha ido beber com a moça e acordou sem nada, sem lembrar de nada Pois é, rapaz, agora ele lascou porque eu perdi o meu laço, eu perdi minha faca, eu perdi tudo Agora eu fiquei liso, doido Mais liso que é moçul Parabalidade Aqui tem um banco aqui, que vão me comprar as coisas, tem? Tem, tem Bem na rua daqui do estrago Aí tem onde eu comprar uma faquinha, um lacinho pra mim? Isso aí não, é melhor Você vai ter que ir ou em Tambuídeo ou lá em Valentrime Pois eu vou lá, seguir meu caminho lá, meu amigo domador de cavalo Tem mais, seu Pug Quando precisar ir treinar seu cavalo, pode trazer pra mim, viu? Não, pode deixar Eu vou só engordar um pouco minha aguinha ali, porque a bichinha tá muito magra Será que ela consegue engordar? Ah, rapaz, sei lá, hein, parece que ela tá com os dias contados, viu? É, rapaz, a bichinha tá minha velha, não tem? Pois é, parece mesmo Pois valeu Tá duvido, o senhor não tem dinheiro pra comprar um melhor não? Não tem dinheiro, só tem uns 5 contos de réis, eu não sei quanto que vai, não tem um cavalo Rapaz, tem que trabalhar, né? Pois é, rapaz, depois eu vou lá, meu amigo domador de cavalo, seguir meu caminho Pois é Pois é, boa sorte no seu caminho aí Boa sorte pro senhor também Bora, quem de miserável Oh, dificuldade pra chegar nessa cidade, meu amigo 3 semanas depois E aí, ó, tem uma pontezinha aqui naquele moldeiro Opa Vixe, marido Tem uma ponte aqui, hein Tem uma ponte aqui, hein Segura, pilão Rapaziada, vocês acham que eu consigo ir nessa ponte aqui? Então vamos lá Vai, Candy, vai, Candy Ah, desgraçado Cavalo burro do apete Rapaz, como é que o cavalo não pula essa pontezinha, meu irmão Vai tomar no seu rabo Caralho, doido Levanta dessa água Levanta dessa água, miserável Vai morrer fogado, desgraçado Levanta dessa água Isso Desgramado Levanta Bora, meu filho Levanta daí, doido Meu filho, tu tá com a gota serena, cara Levanta daí, cachorro Oxe, cara Tu tá enlouquecendo Se inscreve aí, tido Nojento Tá com a gota serena, doido Mas, rapaz Tá com o Kroi mesmo Cadê minha égua? Rapaz, hoje é meu dia de azar, viu Não é possível Não é possível Uma cor dessa Cadê minha égua, doido? Seu cavalo está Ferido É verdade Ô, peão Ô, peão Peste teu cavalo aí, cachorro Sai do medo Todos Que é aquele no céu Oi, ó Que isso, Gabrieli Um balão É alguma coisa É alguma coisa Vou pegar ele agora Eu dei sorte, viu O que é que esse cavalo tá fazendo, Leandro? Ô É, doido Tu tá fazendo o que aqui, meu irmão? Rapaz, eu desmaiei aí Tô voltando agora Mulher no hospital Tô muito desmaio aí E esse balão aqui em cima Eu tô olhando pra me pegar ele, doido Eu tava andando no balão, menino E eu desmaiei, ó Mulher no hospital, meu irmão E eu pensando que o balão ia trazer uns presentes pra nós, doido? Eu tava de olho aqui, ó Rapaz, o xilito tá andando nesse balão aí, meu Eu tô bem não, menino Me leva no hospital, por gentileza Oxê, e ele é doido? Que diabo que ele tá fazendo nesse balão? Rapaz, eu desmaiei do nada lá no balão Procurar saber o que é que tá acontecendo, hein, menino? Oxê, eu não entendo não E ele tá aqui na cidade já, esse cachorro? Tá, tá andando de balão aí Eu tava andando mais ele Eu acho que foi a altura Eu dei uma agonia lá e desmaiei Bora aqui, desce aqui Tu vai se tratar com o homem do cachorro, é? É não, o cachorro é mais atrás Tu tem dois doos aí, menino? Tu tem fé em Deus, menino? Esse bicho parece comigo, né, meu irmão James? Será? No pirata Ô, doido, como é teu nome? Ô, sou o James James? Parece com o meu amigo João da Tchê, rapaz Tu viu aquele caboclo que acabou de sair aqui? É tua cara Só que ele é a tua cara depois da malária, não tem? É um pouquinho mais baixo também É, emagricelo Olha ele aí, ó Vem cá, João da Tchê Tô falando que é a tua cara Olha aí, ó A mesma roupa Mano, não falei pra tu que esse homem parecia comigo Olha, sou teu irmão, mas velho É, doido, olha O negócio dele aí, ele brigou com o gato, sabe? Arrancaram o oi dele E aí, o que? Rapaz, tu me achou ali Tu me achou do nada Te achei na cagada que eu tava de olho naquele balão, tu acredita? Eu vou aqui, menino Cadê o teu pangaré, menino? Rapaz, se eu te falar que eu fui pular o riacho ali, meu bicho ficou doente, tá entendendo? Ficou lá no meio da estrada Esse cavalo aí é teu, menino Eu tô nesse daqui, nesse cavalo aqui, ó Que diabo que tu comprou esse cavalo aí, menino? Não, peguei perto de estar ato aqui dentro Rapaz, eu pensei que esse cavalo aqui eu comprei um cavalo Cuidado que o cavalo te atropela Esse daqui é o teu, hein? É Boa E aí, cavalo Rapaz, o xilita tá andando de balão aí, desgrama E ó, tá ali ele, ó Rapaz, esse miserável chega e vai andar de balão Ele tem o nome de xilita, é Rapaz, abandonou mesmo, foi o alímino Mas que porra foi aquele alímino? Eu desmaiei por quê, menino? Rapaz, você foi arrebatado, entendeu? Rapaz, será que foi altitude, menino? Eu não aguentei Eu acho que você desmaiou, cara Tem gente que não aguenta muita altitude, não, na cabeça Ei, 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 que tá ir onde se ganha, meu amigo Lacerda É você, rapaz Se acontecer de vocês passarem mal dentro do balão O que ele tá falando aqui, meu nome? É, eu, cara de tabaco, que não me conhece, Marlon Rapaz, eu fiquei bem assim, sabe? Por que só eu fiquei assim, menino? Vocês também ficaram Eu tô ficando velho Não, pode ser que eu Pode ser que você tenha pensado sem querer Pensou em pular e deu ruim Deu problema Rapaz, falando Falando de pensar É porque tem gente que não gosta de altitude mesmo E a relatividade do ar Ele atrapalha muito a circulação do sangue Falando de pensar em pular, deixa eu te explicar uma coisa, rapaz Eu fui dormir ontem, bonzinho, zerado ali, ó No cabarelo dele, quer dizer, ali no bar Aí tu sabe onde foi que eu acordei? Quando eu acordei hoje Lá no inferno da pedra, na B do Alagoa, do outro lado do planeta, doido Que isso, homem? Mas você dormiu, dormiu mesmo apagado? Ou você ficou dormindo ali? Não, dormi sem, filho Tava aqui, mas meu amigo não é não, Jonathan? Bonzinho, rapaz Pô, e é porque esse daí eu acho que é sonambro, sabe? Na certa ele vai fazer alguma coisa Sonambro, sonambro é menos óbvio que é sonambro Rapaz, tem uma explicação pra isso aí Eu acho que isso aí o nome é cachaça Cachaça, rapaz Eu tive que sentar... Rapaz, eu queria dar a volta no balão Então, será que eu posso, meu? Vai na feira Pai, filho Você pode, mas você vai ter que ir sozinho Porque se entrar dois, já fica ruim A visão já não é a mesma É, porque a vida só pertence a nós mesmos A sua é a sua O raciocínio é o seguinte, filho O raciocínio é o seguinte, filho O raciocínio é o seguinte Tem que levar mais alguém que você, né? Rapaz, nesse caixote aqui Pode ser que ele... Norte, Sul, Leste, Oeste Certo? Você vai pensar o contrário É, eu vi ali as instruções ali Num pedaço de papel que eu tenho Então Será que eu consigo? Bora aqui, Chilito Bora aqui Eu acho que o balão não sobe com esse gordinho aí, não Sabe? Rapaz, eu acho que ele não tá me chamando de gordinho Desgraçado Oxi Eu vou ficar de olho pra ver se vocês caem E eu já vou lá resgatar os seis Cê é louco, cachoeira Rapaz, eu vou, que eu não tô muito... Vai na feira, vai na feira, vai Não, mas não pode de dois Não pode de dois Não pode de dois Não pode de dois, não, não pode de dois Levanta, cedo Bora, sobe aí, meu É, realmente não pode de dois não, seu João Dinha que eu saí de casa Minha mãe me disse Cuidado, compadre Bora, sobe Você vai ficar sem visão, filho Mas eu consigo, porque você tem que ficar de ti só de olho Entra aí, eu... Não, meu filho é sério, eu tô falando por si Eu não sei como é que subiu isso aqui não Vai lá tudo Vai, sobe aí, só pra me fazer um teste aqui Sobe aí Esse cidadão aqui tem horas de voo, entendeu? Várias horas de voo Não já se comparar ele não, rapaz Já subiu aqui, não Vai, sobe aí, meu Oxe, já subi, doido Tu quer que sobe de três, doido Ó Já subiu um aqui, ó Tô de boa, tô enxergando de boa Se inscreve aí, tio Nós vamos subir todo mundo E você me fala se você tá enxergando alguma coisa Então bota Bora subir o outro Rapaz, eu vinha vindo lá da caixa pé Quando eu vi esse balão aqui Pensei que era um tesouro Tava caindo do céu Tá de boa até agora Cadê o outro? Não vai vir não, pirata, não, meu Ô, rapaz Você tá enxergando todos os lados? Tô enxergando todos os lados É porque você tem que botar de primeira pessoa Tá entendendo? Não, mas eu fiz isso, né? Quem caiu primeiro Quem caiu primeiro Quem caiu primeiro Quero é o mesmo pai Quem caiu primeiro é o mesmo pai Ó, 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 ó Tá dando pick-back Tá dando pick-back Tô dando pick-back Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu queria um nervosito Tá rompando lá no Jarnhoots Não suba muito não, porque se cair pelo vilão é cheio, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, rapaz, dizem que eu tô enxergando tudo bem dele, time, eu vou até fumando, ó, ajudar o balão a subir mais, eu tô enxergando também, rapaz, não suba muito não, rapaz, não suba muito não, porque nós temos 20% de vida se cair mais, vai, eu não tenho nada a perder nessa minha vida, já perdi a Jurema, já perdi a minha égua, a Kennedy, Não, você perdeu tudo, mas eu não perdi nada não, rapaz, vocês vão tudo comigo, vocês vão tudo comigo, eu vou ser até chafurdado no bar ontem foi, que você tá dizendo, que acordou todo nu aí, não, acordei lá na mesa do riacho, quem caiu, alguém caiu aí, o ciro, o ciro, o cingano, o c צigano caiu, o c초 caiu, caiu, caiu.